Música Senhores, é claro que o sucesso no campo não poderia deixar de fazer a sua manifestação com relação a esse embargo que aconteceu, aí atravessou todo o final de semana do navio com os bois no Porto de Santos. Uma vergonha internacional para o nosso país, para os nossos negócios. Alguém pode achar que há muita pretensão eu chamar de nossos? Afinal de contas, eu sou brasileira e envolveu o nome do nosso país, então são nossos sim. Há dez anos nós acompanhamos o produtor rural, a miúde. Já acompanhamos fiscalização do Ministério do Trabalho, já acompanhamos Secretaria de Meio Ambiente nas fiscalizações, Delegacia Estadual de Meio Ambiente, enfim, nós acompanhamos tudo, de tudo. Já vimos as irregularidades onde elas acontecem e o produtor buscando a solução para resolver aquilo ali. E nós conhecemos bem, acompanhamos Código Florestal, enfim, todas as discussões, até os xiliques com transgenia e mais uma série de ações que foram desenvolvidas dentro do agronegócio e com tentativas de atrapalhar. Tentativas por quê? Porque daí é necessário que o produtor, que as entidades de classe, o setor organizado, desvie energia para resolver picuinhas. O que me surpreendeu muito é que eu passei o final de semana acompanhando e olhando comentários e você olhar perfis que são falsos, né, o fake, com nomes ridículos, que eu me recuso a repetir aqui, que são palavrões, só para atrapalhar e fazer comentários sem nenhuma base de sustentação para querer impedir o navio de levar os animais vivos. Nós já começamos até a ver umas artes colocadas aí nas redes sociais do navio com os bois numa situação extremamente confortável e os ônibus do transporte coletivo com seres humanos de modo todo atropelado, amontoado, sem o menor respeito, inclusive a gente sabe nos grandes centros com homens que não são dignos de serem chamados de homens se esfregando nas mulheres. A gente sabe que tem isso, esse assédio, que é um desacato, um desrespeito e eu não estou vendo as pessoas lá enfrentando para fazer a defesa dessas mulheres que estavam trabalhando e que precisam levantar de madrugada, chegar à tarde da noite em casa. Eu não via defesa para aqueles policiais que estão enfrentando no dia a dia uma guerra no Rio de Janeiro e morrendo em combate. Para os policiais que estão no Rio Grande do Norte sem receber salários, enfrentando uma guerra. E aí, como é que fica a situação? Eu não estou vendo as pessoas brigando por causa de homens que se submetem a um esporte que, do nosso ponto de vista, é agressivo, mas é uma opção das lutas. Mas daí quer interferir lá, falando de uma defesa de animais, quando é uma atividade esportiva, do rodeio, do laço comprido, das vaquejadas, que traz toda uma atividade cultural junto. Agora, quando se trata da comercialização, nós temos alguns ativistas que, porque eu não gosto, então eu não quero que o resto do mundo faça. Com todo respeito aos ativistas, que cada um faça a sua defesa, mas que não atrapalhe o outro, que respeite o outro. Ou será que nós podemos ir lá e obrigar os ativistas a comer carne uma vez na semana? Seria um desrespeito, não seria? Então, que eles sejam ativistas, mas que eles não atrapalhem a atividade dos outros. A natureza, o mundo, é assim. Um come, o outro é servido. E aí? A gente não vê o leão buscando as suas presas? Um corre para não ser pego, e o outro corre mais porque ele tem que comer. Então, nós criamos, nós não estamos depredando a natureza, nós criamos os animais. Para de falar que tem efeito estufa, que o gás metano sai da pecuária. Nós estamos cheios de dados científicos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, está na hora dos produtores rurais se unirem ainda mais, se organizarem ainda mais numa cadeia de respeito. Nós precisamos que isso comece a ocorrer aqui embaixo. Não vamos esperar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília se organizar. Não vamos jogar a culpa nos deputados. Se eles não estão fazendo, que eles fiquem por lá sem fazer nada. Vamos mostrar nas eleições a diferença. Mas antes disso, vamos nos organizar lá no sindicato rural da minha cidade? Vamos fazer ali a comissão forte para lutar pelos nossos direitos? E se o sindicato da minha cidade não for representativo conforme a classe quer, que façamos novas eleições, destituímos aquela diretoria? Então vamos nos organizar cada um na sua cidade. E eu quero aqui ainda citar dois nomes que eu vi. Eu estou citando dois, que foram dois dos que eu já conheço o trabalho deles. O Júlio, do Rural Pecuária. Também o Furlan, do GPP. Duas figuras que foram essenciais nessa organização. Vamos criar mais nomes assim. Vamos ser mais organizados e fazer um movimento decente e exemplar. E não permitir que negócios não sejam cumpridos por causa de meia dúzia de idealismo sem razão. E é isso que a gente espera. Conte com sucesso no campo sempre. E aí Obrigado.